Olá pessoal, mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um AF de Star Wars, The Clone Wars, terceira temporada, episódio 5. E a frase é a seguinte aqui, vou gravar a tela para vocês, vocês acompanham comigo, frase é bacana. Um desafio da esperança é a superação da corrupção. Acho que é mais ou menos essa tradução dele. O grande desafio da esperança é a superação da corrupção. Essa frase interessantezinha. Vamos debatê-la. Então, qual a tradução que o nosso legendar sugeriu? O desafio da esperança é superar a corrupção. Ele fez uma ponta de é superar. É superar, não é a superação, é superar. É, acho que é mais legal essa tradução dele. Então, o desafio da esperança é superar a corrupção. Então, a gente pensa no que é desafio, né? Um desafio é uma coisa que eu já falei várias vezes nos vários AFs aqui. Primeiro, você tem uma situação de harmonia. Neutralidade. estagnado. Como é que é o nome de uma coisa que não tá nem pra cima nem pra baixo? Não vou lembrar. Homeostase. Homeostase. Pode ser homeostase. Acho que essa era a palavra. Enfim, você tem uma situação onde existe uma potência, uma força, um fluxo, um incômodo. Algo que faça as coisas saírem do eixo, do equilíbrio, da estagnação e da harmonia, da paz. Não tem paz. Então, é um desafio. Quer dizer que é um obstáculo. Quer dizer que é algo que você precisa ter esforço pra conseguir conquistar. Se você pensa numa coisa que você não precisa ter esforço nenhum. Como, por exemplo, dormir. Dormir, talvez. Digamos que tenha ali um sono muito tranquilo. Não tem que se esforçar pra dormir. Se tivesse que se esforçar pra dormir, você teria que tomar remédio ou contar carneirinha. Ou uma coisa também que você não tem grande esforço, a não ser o esforço de você ter um corpo. Pegar um copo d'água. Tem um copo, tem água na torneira, você abre a torneira, preenche o copo com água e bebe a água. É um exemplo idiota? É idiota. Mas, é um desafio mínimo. É um desafio? Sim. Que você precisa ter uma mão. Ter um copo pra você preencher de água. Ter água na sua casa. Ou seja, ter uma estrutura. Se a estrutura tá harmonizada. No caso, tem água fornecida pela Sabesp ou outra empresa de água. Tem um copo feito de vidro que você comprou no supermercado. Então, você tem um recipiente pra coletar água. Tem a força e energia suficiente pra você se mover e levantar. Ir até a pia, pegar o copo. Então, tá em harmonia. O sistema, ele está em equilíbrio. Sistema em equilíbrio. Desafio é sistema em desequilíbrio. É quando você precisa de esforço. Toda vez que você precisa de um esforço extra, você tem um desafio. Por exemplo, acabou a água de casa. E eu tô com sede. O desafio é descobrir onde tem água. Eu posso ter um copo. Eu posso ter uma garrafa. Mas eu preciso achar água. Então, tem um desafio. Quer ver um outro desafio? Dormo bem e tal, mas tem barulho nos vizinhos. O desafio é conseguir dormir. Tem uma festa do lado de casa. Aí, não é uma zona de equilíbrio. É uma zona onde, pra você conseguir resposta e resultado, exige esforço. Exige empenho. E exige, assim, ferramenta adequada pra conseguir conquistar o objetivo. O desafio da esperança. O que é esperança? É uma linda palavra, utópica, que espera que as coisas deem certo. Esperar, esperantar, acreditar. É você desejar, mas não apenas desejar, mas acreditar que aquele desejo é benéfico, é positivo. E é meio passivo, porque você espera que essa positividade esteja presente. Por exemplo, eu tenho esperança que tenha água em casa. Pra matar a sede. Ou que tenha comida na geladeira. Tem esperança. Isso não prova que tem. Eu espero que tenha. No momento eu estou morrendo de fome. Mas eu espero que tenha. Então, esperança é um tanto quanto. É uma expectativa positiva de que a realidade corresponda à minha utopia, ao meu ideal. O desafio da esperança é um pouco paradoxal. Porque esperança é estagnação. Esperança é esperar que a realidade seja aquilo que eu espero que ela seja. Seja aquilo que eu acredito que ela seja. Que ela esteja em justaposição. Que tenha água na torneira. Que eu possa dormir. Que tenha comida na geladeira. Que quando eu sair no dia de amanhã, vá fazer sol. Por exemplo, eu posso ter esperança que faça sol. Porque eu não quero passar frio. Porque eu gosto de sol. Pode ser. Mas o desafio da esperança é que ela é uma fraqueza. Ela não é construtiva. Ela é passiva. E como é que você tem uma esperança de superação? Essa frase, ela mata a palavra. Se você pensar bem. Porque você não pode ter esperança e superação no mesmo conjunto. Porque superação não é esperar. É agir. É transformar. Então, você pode entender uma esperança motivacional. Uma esperança no sentido de ela te dar um ponto de fuga. Para você acreditar e desejar um resultado. Esse resultado, ele é um desafio. Então, a esperança, ela sozinha é impotente. Mas como é um desafio, você tem que ter uma ação. Para materializar o resultado. Então, olha lá. Uma superação. A superação é uma ação. É colocar a mão na massa. Se os seus vizinhos estão fazendo festa. A meia-noite você quer dormir. Você vai ter que levantar da sua cama. Conversar com os caras ou chamar a polícia. Se você não tem água na sua casa. Porque cortaram água. Ou por algum motivo. O encanamento quebrou. Você vai ter que buscar água em algum lugar. No vizinho. No supermercado. Comprando um galão de água. Pode ser. Então, você vai ter que buscar o objetivo. Buscar o objetivo não é esperar que o objetivo esteja estável. É buscar e realizar. É materializar o objetivo. O desafio da esperança é superar. O desafio da esperança é não ser esperança. O desafio da esperança é ser ação. É ser apenas uma espécie de ética. Uma moral. Uma ética pessoal. Um senso de observação e de entendimento do mundo. E de entendimento da harmonia. É entendimento da utopia. E o desafio dela é deixar de ser utópica. E materializar as coisas na realidade. É superar a corrupção. E o que é a corrupção aqui? A corrupção é o desvio. É tudo aquilo que torna a harmonia desarmônica. A esperança é o horizonte. Você quer que as coisas estejam sob o controle. Você quer dormir. Você quer beber água quando estiver com sede. Você quer se alimentar quando estiver com fome. A corrupção é exatamente a ausência de sanar o problema. É o problema em si. Se não tem água na sua casa, a corrupção é não ter água. Se não tem comida na sua casa, a corrupção é não ter comida. Se você não consegue dormir, a corrupção é você não conseguir dormir. Qual o motivo de você não conseguir dormir? Esse é o ponto. Então, superar a corrupção é controlar o ambiente. É controlar o incômodo. É dominar, é ganhar a batalha. Se o seu vizinho está fazendo um barulho, parar a festa. Se você não tem água, fazer com que essa vespe religue a sua água ou o encanamento seja consertado. Se você não tem comida, que você consiga comprar comida. Sei lá, alguém traga comida para você, para você se alimentar. Isso é, não é mais esperança. Isso é realidade. A esperança é esperar que a realidade se torne real. Tornar a realidade real é agir sobre a realidade. Agir sobre a realidade é uma superação. A corrupção é aquilo que estava sendo um problema na realidade. Por exemplo, eu preciso ir para a cidade de Sorocaba. Eu moro em São Paulo e preciso ir para Sorocaba em 3 horas. Como é que eu faço para ir lá a pé? Eu não vou chegar em 3 horas, nem que eu corra muito. Eu tenho uma bicicleta. Será que bicicleta dá para chegar em Sorocaba em 3 horas? São Paulo para Sorocaba? Não sei, talvez não. Ônibus, talvez. Carro, talvez. Para superar a corrupção, que é o problema do sistema, eu preciso ter o objeto, usar o objeto, harmonizar a relação e conseguir conquistar o objetivo. Quando a gente pensa em corrupção política, corrupção financeira, desvio moral, o desafio da esperança é conseguir consertar a moral alheia, consertar o intelecto alheio. Se a pessoa é antiética, se ela fura a fila ou se ela rouba, se ela é desleal ou ela é dissuasiva, manipuladora, o meu desafio é conseguir fazer com que a pessoa, agindo sobre ela, seja corrigida. Se torne uma pessoa ética. Pare de roubar. Não fure mais a fila. Exemplo é bobo, mas é interessante. Não seja mais corrupto. Se a pessoa é corrupta, ela tem um motivo para ser corrupto. Primeiro, ela foi permitida ser corrupta. Se tem uma festa na casa do vizinho, quer dizer que ele tem liberdade de fazer festa. Se a liberdade dele está incomodando e tem uma lei, uma regra, que rege as festas em determinados horários, ele está contra essa lei, quer dizer que a corrupção dele pode ser gerenciada e ele vai ser pacificado. Se a corrupção dele se manter, a sua esperança foi em vão e você está na desgraça, você caiu em decadência. Então, quando você tem um objetivo e o objetivo não é concretizado, a corrupção ganhou. Se você está passando fome e não consegue alimento, a corrupção ganhou. Se você está passando sede e não consegue água, a corrupção ganhou. E não existe esperança. Porque a esperança é passiva. A sua ação falhou, a sua esperança caiu em decadência e você está em desespero. Você está em zetsubou, que é desespero em japonês. Então, o desafio da esperança é superar a corrupção para não se tornar zetsubou, para não se tornar um desespero. Para você não passar fome, não passar sede, não passar sono, conseguir dormir. Para você corrigir o comportamento alheio, para que ele não roube alguém, para que ele não seja destonante de acordo com as regras da sociedade. Então, é uma frase muito interessante por esse ângulo de interpretação. Que é o ângulo de você entender o como funciona a esperança e o como funciona a corrupção. E o como é superar a corrupção. Ela deixa de ser esperançosa, porque a esperança é passiva e se torna realizativa. Ela transforma a realidade, ela corrige o incômodo, harmoniza a situação, sobrepõe e controla a situação. E nisso, a corrupção dissolve. Mas você pode até pensar num exemplo só para terminar. Digamos que ainda não é dez horas e você está ali às nove horas, seu vizinho está fazendo música às nove horas. Ele sabe que até às dez ele é permitível o teu barulho alto. E daí você quer dormir às nove. Você está errado, porque ele pode ter às dez. Esse é um ponto, você está errado. Como é que você consegue superar a corrupção desse incômodo que você está sentindo se o seu vizinho está num ponto onde ele não está corrupto? Ele está certo. Ele está fazendo uma coisa que ele pode fazer. Isso se chama diplomacia e política. Você vai conversar com ele. Você vai falar, tem que trabalhar, tem que acordar, tem tal coisa, eu quero dormir. Diminui o som, fale de fazer festa, algo do gênero. Isso se chama diálogo. Não é esperança, é ação também. Entretanto, ela não vai superar uma corrupção porque a corrupção é circunstancial, ela não é absoluta. A corrupção é circunstancial ao seu objetivo, ao seu desafio, que no caso agora do exemplo é dormir. Entendeu? Mas, mesmo que o cara ignore você e mantenha o som alto, é uma derrota, é um desespero, mas não uma corrupção no sentido objetivo absoluto. É uma corrupção circunstancial. O cara é desrespeitoso, mas ele pode ser desrespeitoso. Isso se chama a vida é um inferno. A vida é uma droga. E pessoas são complicadas. Isso acaba a nossa AF aqui. É um filosófico de Star Wars. Às vezes a corrupção, ela é permitida. Quer ver uma corrupção que é permitida? Ter uma fazenda de galinhas e matar elas para elas virarem frango no supermercado. Ou uma fazenda de gado e matar elas para elas virarem carne no supermercado. É uma corrupção permitida. Outra corrupção permitida? Asfaltar a cidade, soterrar rios, fazer tudo o que a gente faz aqui em São Paulo, que é uma renovação urbana. É permitido. Então, a corrupção é a ação. Se ela é uma ação justificada de acordo com o seu ponto de vista, que é a sua moral, ela é uma ação correta. Mas, universalmente, ela é uma potência exercida no meio. Se ela é correta ou não, ninguém sabe. Se estiver contra as regras, ela é corrupta. Se estiver ainda respaldada pelas regras, ela não é corrupta. Então, o cara que tem a música alta às nove da hora da noite, está permitido. E até certo ponto, está permitido. Então, é muito de regulação de conversa, de diplomacia entre partes. Logicamente que a gente não conversa com o meio ambiente e não fala essa árvore aqui quer ficar viva. Não, a gente vai lá e derruba. Então, é isso. Só faz sentido no âmbito antropocêntrico. Mas, é uma boa frase. É uma boa reflexão. Uma boa reflexão mesmo. Então, é isso aí. Essa foi a frase do terceiro episódio. Do quinto episódio de Star Wars, terceira temporada. Da Clone Wars. Obrigado por me ouvirem. E até mais pessoas. Falows. Me ajude você Тorool? Em seguido. Semờ as duas semanas. Em seguida.